Dificilmente, não é zero, mas é muito raro, pessoas desenvolverem medo de falar em público, insegurança, trauma, adulto. Depois de adulto. Coisas muito absurdas que acontecem. Mas numa vida normal, a pessoa tá assim, não, ela conversa com todo mundo, ela vai, ela foi uma criança que falava com todo mundo, se expressava, foi um adolescente que apresentava trabalhos, nunca teve problema social, aí com 40 anos um dia ela parou de fazer isso. É muito raro, eu particularmente nunca vi, mas a gente aprende a não falar 100%, né? Exatamente. Então eu particularmente nunca vi. E aí eu comecei a falar assim, cara, se eu quiser contribuir com o adulto, eu tenho que voltar na história dessa, como essa criança foi formada, como esse adolescente foi formado. E aí nos atendimentos para essas pessoas adultas já com problemas de falar em público, eu comecei a perceber que quando a gente falava assim, volta um dia que você se sentiu muito, né? Volta o dia que você aprendeu a ter medo. Aí eu falava, mas como assim aprendi a ter medo? Eu falo, bebê recém-nascido não tem medo de falar em público. Exatamente. É que quer chorar, ele tá com fome, ele grita. Ah, mas tá no restaurante. Ele grita, igual. Igual. Na igreja, no culto, em tudo que for. Exatamente. Então tem um dia... No avião. No avião. Sempre tem um bebezinho. No avião a gente... É. E aí, então assim, tem um momento que esse bebê vai crescendo e ele percebe que se expressar está errado e fazer todo esse trabalho. E aí eu comecei a trabalhar com esse público adolescente com a neurocomunicação, ou seja, com essa conexão entre a neurociência e a neurocomunicação. E chegar pra esse adolescente e conversar com ele, por exemplo, de um termo que é técnico, a gente transforma isso numa coisa fácil, né? Mas tem um termo que chama alexitimia. Que é a incapacidade da pessoa expressar o que ela tá sentindo. E aí eu começo a trazer ideias pra eles assim. Cara, você chega num médico e você tá com dor no cotovelo. Dor no cotovelo não é uma... É dor no braço, vai. Dor no cotovelo pode parecer outra coisa. Dor no braço. Aí o médico fala assim, tudo bem? Pois não? Aí você fala, eu tô com dor. Aí ele fala, onde é a dor? Aí você fala, dor. Sabe dor? Tá, sei. Mas onde é a dor? Como que dói? Aí você fala, não, é dor mesmo. Isso é meio absurdo de falar fisicamente. Mas quantas vezes vocês não recebem pessoas que a pessoa não sabe expressar, ah, eu só sei que eu sofro. Mas eu não sei o nome, eu não sei de onde vem. E aí quando esses adolescentes começaram a aprender a expressar o que eles estavam sentindo, a expressar o próprio conhecimento, a conseguir conexão com os pais, que é de longe a relação mais conflituosa na comunicação humana entre adultos e adolescentes, sendo pais e filhos ali, ou cuidadores. Quanto mais íntimas, mais conflituosos. É muito, assim, muito. E a coisa funcionou tão bem que os pais começaram a vir procurar a escola porque os filhos chegavam às vezes com conceitos muito, sei lá, imagina, você sabia que cocaína aumenta a dopamina e aí não deve usar? Aí o pai fala, onde é que esse filho tá aprendendo isso? E vinha procurar o professor. E aí eu conversava com os pais e às vezes, né, aí o meu primeiro vídeo que soltou na internet que bombou foi uma mãe, mãe de um aluno, falou assim pra mim, William, meu filho tem 14 anos, tem um aluno e tal, e ele não quer tomar banho. Aí eu falei, tá, e o que mais, né, do tipo? Ela falou, não, banho. Eu falei, mas quem falou que tem que tomar banho? Aí ela falou, mas tem que tomar. Eu falei, mas quem falou? Eu acho que tem que tomar também, mas eu acho pra mim, funciona pra mim. Aí eu falei pra ela, e se ele sentisse o que é não tomar banho? Ela, nunca pensei nisso. Eu falei, só que é o seguinte, tem que ter a regra. Vai usar a mesma roupa, vai usar a mesma roupa de cama, vai testar o que é ficar sem banho. Um adolescente de 14 anos, dois dias sem tomar banho, sem trocar roupa, vira um, né? Os hormônios estão explodindo, o suor é fedorento. Chegou na escola alguém, zoou, a minha mãe está perto de mim e tal. Aí a mãe me procurou depois de um dia e falou, três banho por dia agora, sem precisar pedir uma higiene que, olha, dá até gosto. E aí eu falo a frase, né, adolescente não ouve, adolescente sente. Então se ele não tiver a experiência da gente vai ficar falando, não pode, não pode, não pode. Se isso funcionasse, nenhum adolescente do mundo usaria droga. Porque todo mundo fala para não usar a droga. A televisão fala, a escola fala, o padre fala, o pastor fala, o influenciador fala. Todo mundo fala, não use drogas. Drogas, sou contra. E continuo usando. Então, peraí. Quanto disso é eficaz, né? Então foi nesse formato que eu cheguei. E aí eu, quando eu cheguei no adolescente, eu falei, é aqui que eu me encontrei. E aí hoje eu estou fazendo, eu sou aluno especial no mestrado lá da Universidade da UFABC, né, da Federal lá do ABC, da minha região. E lá eu estou fazendo um trabalho exatamente de pesquisa de como essa comunicação do adolescente, quanto mais ele consegue tornar comum, né, que é a etimologia de comunicação, quanto mais ele consegue tornar comum aquele que ele pensa, ele melhora de qualidade de vida, ele melhora na relação com os pais e toda essa coisa. Legenda Adriana Zanotto